Hoje vamos falar para vocês sobre uma das principais causas de envelhecimento precoce e alteração da saúde da população nos últimos 20 anos, que é a poluição eletromagnética, o nosso perigo invisível. Então, o que seria essa poluição eletromagnética? Seria o efeito das ondas de rádio, de wi-fi, de televisão, micro-ondas, celular, computador, sobre a nossa saúde, principalmente sobre os nossos elétrons. Então, o nosso corpo é formado por milhares e milhares de prótons, nêutrons e elétrons, de átomos. Se nós somos geneticamente suscetíveis, essa mesma radiação eletromagnética vai lá e rouba nossos elétrons, enferruge o nosso corpo. Agora, se nós somos geneticamente mais resistentes, essa mesma poluição eletromagnética, ela não consegue roubar os nossos elétrons, o nosso corpo e não causa estresse oxidativo. Ou seja, poluição eletromagnética faz mal para todo mundo da mesma maneira? Não. Depende da uma individualidade metabólica e da característica genética. Existem pessoas geneticamente mais suscetíveis e pessoas geneticamente mais resistentes. Então, hoje, existem testes epigenéticos que conseguem detectar se o paciente é geneticamente mais suscetível à poluição eletromagnética ou à radiação ou mais resistente. Qual seria o ideal? Nós sermos mais resistentes, ou seja, quando nós captarmos esse tipo de radiação que causa calor, nós sermos um meio condutível e a radiação aterrar. Então, uma das técnicas de diminuir a captação de poluição eletromagnética é estar eletricamente estável. Qual que é o grande problema da poluição eletromagnética na nossa saúde? As ondas eletromagnéticas, elas são monótonas, elas são coerentes. É o mesmo comprimento de onda ao mesmo tempo, durante todo o tempo. Então, um comprimento de onda de rádio sempre vai ser naquela frequência. Micro-ondas, infravermelho, é uma onda monótona. Sempre o mesmo comprimento de onda, sempre a mesma frequência. Isso vai contra a nossa fisiologia. Nós temos que ter a variabilidade do ritmo cardíaco e a variabilidade do ritmo cerebral. Ou seja, o nosso sistema nervoso autônomo, que é o que controla nossas 280 funções vitais, tem essa inteligência individual e especial. Ou seja, imagina que o nosso coração, quando a gente está dormindo, ele está lá. Uma frequência, tum-tum, tum-tum. Aí você vai levantando, vai acordando e a frequência cardíaca vai acompanhando isso. Tum-tum, tum-tum. Aí você começa a andar, a caminhar, o coração tum-tum, tum-tum, tum-tum. Então, de acordo com a sua necessidade metabólica, vai ter uma variabilidade do ritmo cardíaco. Isso também deve acontecer com a variabilidade do ritmo cerebral. Então, por exemplo, quando a gente está acordado, a gente tem a onda beta, que é uma onda elétrica mais acentuada. Conforme a gente vai ficando mais calmo, mais relaxado, a gente começa a emitir ondas alfa, são ondas um pouco mais lentas. E cada vez meditando, relaxando, vai diminuindo para a onda teta. Estamos indo dormir, vamos descansar. E quando a gente dorme, a gente entra em onda delta, que é a onda mais lenta. Então, essa variabilidade das ondas cerebrais e cardíacas é o que faz a nossa fisiologia, o nosso corpo, se adaptar continuamente às nossas interpéries diárias. Se nós estamos rodeados por uma antena de celular, por um micro-ondas, estamos colocando o celular para carregar do lado da cama, à noite, o nosso sistema nervoso autônomo, principalmente a nossa pineal, a nossa suprarenal, diminui o funcionamento. A gente entra no nosso chamado metabolismo basal. E o nosso corpo se torna mais suscetível a essas poluições eletromagnéticas. E esse conflito entre as ondas monótonas, do micro-ondas, do celular, do computador, da rede Wi-Fi, com a nossa variabilidade do ritmo cardíaco e cerebral, é que vai gerar as incoerências. Os nossos estresses oxidativos, que vai aumentar a taxa de metabolismo basal no momento em que o seu corpo deveria estar em repouso. Ou seja, a gente perde essa coerência cardíaca. Então, isso é o mais importante. Quais são os sintomas que você pode observar na tua pele, no teu cabelo, no teu corpo, que você está captando mais a poluição eletromagnética e você está retendo mais essa energia fotônica, que causa aumento da temperatura corporal e estresse oxidativo. Um dos sintomas clássicos seria o aumento da eletricidade estática dos fios de cabelo. Quando a gente faz assim com a caneta, que o cabelinho começa a grudar, significa aumento da eletricidade estática. Se você naturalmente encosta na porta do carro e toma choque, abraça alguém e toma choque, seu cabelo está sempre eletricamente ativo, é sinal que você está captando essa poluição eletromagnética mais acentuadamente e não está tendo a capacidade de aterrar. Se isso vai se tornando de maneira contínua, você vai virando uma bobina, captando cada vez mais essa poluição eletromagnética, você pode começar a ter sintomas. Então, quais são os sintomas de aumento de captação de poluição eletromagnética? Depressão, irritabilidade, hipoglicemia, alteração da função mental, problema digestivo, ansiedade, dor de cabeça, fadiga, vertigem, baixa resistência à infecção, alergias, dores articulares e musculares e fraqueza muscular. Então, esses sintomas muitas vezes não são orgânicos, são elétricos. Aqueles órgãos vitais começam a ter um aumento da condutibilidade elétrica e a gente fala que é um descompasso entre a parte mecânica do corpo e a parte elétrica. E aí surgem esses sintomas. Quais são os alimentos que aumentam a captação de poluição eletromagnética? Ou seja, se você fica muito tempo na frente do computador, do celular, se o seu trabalho é num ambiente fechado, você não tem condições de fazer o quê? O aterramento, né? O certo seria a gente andar descalço, utilizar roupas de materiais naturais, calçados com sola de couro, sapatos de couro, metais no corpo que sejam nobres, ouro e prata que fazem o aterramento, tudo para neutralizar a captação de poluição eletromagnética. Então, se você trabalha com isso, trabalha com muito celular, computador, mexe muito, ou está próximo de uma antena, de uma estação de Wi-Fi, né? Quais seriam as condutas? Alimentares, o ideal é ingerir chás. O chá é uma água quase destilada. Quando nós aquecemos a água, a água leve fica na superfície da chaleira e a água pesada se decanta. Quanto mais leve, quanto menos mineral tiver a água, menor a captação de poluição eletromagnética. Se o raio tiver que cair na piscina ou no mar, ele cai no mar, porque quanto mais metal, mais mineral, mais puxa, maior a condutibilidade elétrica. Então, quanto mais tomamos água leve, ou seja, o chá, é o mais ideal para neutralizar, diminuir a captação de poluição eletromagnética. Por isso que na China e no Japão, eles tomam água quente e fervida, às vezes sem chá, tá? Diminuir a captação de poluição eletromagnética e radiação nos períodos onde o índice de radiação nos locais, afetados pelas bombas, estão maiores. Então, vai essa dica. E quais os outros alimentos que aumentam a captação de poluição eletromagnética e radiação? São os alimentos verdes. São todos os componentes das plantas, das frutas, verduras e legumes que a planta usa para fazer fotossíntese. Então, a folha, a parte da celulose que a planta usa para fazer fotossíntese, a casca da fruta, a casca do grão, onde ocorre o quê? Se você joga um grão na terra, aquela fotocélula que está na casca, ela vai saber que para a parte de baixo tem que criar as raízes e para a parte de cima o caule. Então, são todas essas áreas fotoativas da planta que se você ingerir e não estiver exposto ao dia a dia, ambiente externo, energia fotônica solar, e sim a fontes de poluição eletromagnética, e isso funciona como uma fototerapia. Então, ele otimiza a captação de poluição eletromagnética. Então, isso não é indicado para quem convive com meios de telecomunicação, celular, computador. Então, dieta de sem verduras, sem casca, sem fibras, nada verde, nada cru, tudo cozido e de preferência nada que contenha a celulose. Nos dias que a pessoa vai ficar em ambiente externo, descalço, em contato com a natureza, não tem problema. Então, é uma alimentação epigenômica de acordo com o estilo de vida da pessoa. E, além disso, tomar cuidado também com o estilo de vida. Então, se você, por exemplo, tem uma predisposição genética maior à poluição eletromagnética, vive num ambiente isolado do meio exterior, então, mora num apartamento, aí, acorda de manhã, já liga a televisão, vai mexer no celular, desce de elevador, vai até a garagem, toma, pega o seu veículo, não pisa no chão, vai direto, pega a estrada, vai para o trabalho, sobe elevador, desce, depois vai lá para a academia, desce, sobe no prédio. Ou seja, a gente tem o aterramento. Então, você vai captando cada vez mais essa poluição eletromagnética, que você está mais suscetível a esses efeitos colaterais. O que você pode fazer, então, para diminuir isso? Além das vestimentas, da alimentação, da água, dos objetos metálicos de ouro ou prata para aterrar, por isso que as vovós mandavam os netos usar escapulário de prata, porque eles funcionam como uma antena para radiação. Então, se você usar uma correntinha de prata, um anel de prata, o fato de ficar próximo da fonte eletromagnética vai oxidar o metal e não o seu timo, não a sua suprarenal, não a sua pineal. E outra dica é tomar alguns minutinhos de sol nas palmas das mãos, antes de mexer nos aparelhos eletrônicos. O nosso, a célula é formado pelo material genético que contém cromossomas, cromolussomas seres. Nós somos seres de luz. Então, o nosso DNA são fotocélulas e a nossa placa fotovoltaica é as nossas palmas das mãos e as plantas dos pés, onde tem a lâmina lúcida, que é a única parte do corpo que tem esse tipo de célula que otimiza a captação de luz, de energia fotônica. Então, tomar alguns minutinhos de sol nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, antes de mexer nos aparelhos eletrônicos, aumenta a captação intracelular de energia fotônica solar e você não consegue encher uma xícara cheia. Então, na hora que você vai entrar na frente do celular, do computador, com a célula sua já abastecida de energia fotônica solar, você diminui a sua captação de poluição eletromagnética. Então, vai a dica aí de níveis ótimos de saúde, energia e alta performance. Até mais!